Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal Questão de Língua Portuguesa com a Banca SESI Granrio envolvendo colocação pronominal. Então você vai apertar pause, vai ler a questão, responder e depois voltar para cá. E antes da nossa resolução, vamos dar um abraço especial para alguns membros do nosso canal. O Edi Velton, Aline Mendes Luciano, Tony Duda e o Júnior Moura. Agora sim, vamos lá, leitura e resolução. O pronome oblíquo átono está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em qual alternativa? Então vamos lá, letra A. Me surpreende a história de vida de Braille. Alternativa equivocada, a gente não inicia uma frase com o pronome oblíquo. O correto seria Surpreende-me Surpreende-me A história de vida de Braille. Letra B. Seu método não trouxe-lhe reconhecimento em vida. O não aqui, esse nãozinho aqui bem presente, em destaque, ele exige que o pronome esteja próximo a ele, ele atrai o pronome. Então o correto seria seu método não litrou-se. O não exige próclise. Palavra negativa, próclise. Letra C. O menino cego aos cinco anos tornasse-ia herói nacional. Então tem um verbo aqui, no futuro, e no futuro eu posso sim utilizar mesóclise. Então é o meu gabarito. Letra C. Letra D. Quantos impressionaram-nos como Braille? Eu tenho um quantos aqui. E esse quantos aqui é que faz a diferença. Quantos é pronome. E se é pronome, é próclise. O correto seria Quanto nos impressionaram? E a letra E. Braille recebeu os alunos e sempre auxiliava-os com o método criado. Então tem um sempre aqui. O sempre é advérbio. E advérbio é próclise. Pronome próximo, após o sempre. Sempre os auxiliava. Então, um gabarito identificado. Então não tem muito segredo na hora de estudar a colocação pronominal. É entender as regras gerais de próclise, ênclise e mesóclise. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.